Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa e hoje nós teremos algumas dicas sobre devocional. Para você que chegou agora, não se esqueça de se inscrever, de curtir e de ativar o sininho para novas recomendações, novas notificações. No vídeo de hoje, eu quero te passar algumas dicas a respeito de devocional, algumas dicas que eu faço e que eu gostaria de compartilhar com você. Para você que tem algumas dúvidas, para você que ainda não começou a fazer o seu devocional, eu vou te passar o que eu faço, o que eu acho interessante e que eu gostaria que você aprendesse. Fica até o final do vídeo para você aprender todas as dicas que eu faço. Antes de te dar as minhas dicas de como eu faço o meu devocional, eu quero te explicar o que é um devocional. Devocional nada mais é do que um momento que você separa para ter uma intimidade com Deus. Como assim, missionária? É um tempo sozinha ou sozinho com Deus. Um tempo onde você separa livre de qualquer distração, seja televisão, celular, conversas paralelas. É um momento que você separa do seu dia para buscar o Senhor em oração, no louvor e na palavra. O devocional nada mais é do que um momento que você separa para ter um relacionamento mais próximo com Deus. Primeiro de tudo, você precisa separar um local na sua casa para você meditar em um lugar calmo e tranquilo. No meu caso aqui em casa, são dois cômodos e a minha cozinha é, está vendo essa parede aqui? É cozinha americana e daqui para lá já é a sala com o meu quarto dos meus filhos. A gente ainda não conseguiu fazer a divisória dos quartos, mas isso é um propósito futuro. Em breve eu vou mostrar para vocês como que vai ficar. Mas no meu caso, eu faço aqui na cozinha. Depois eu tiro foto para vocês verem. Porque a câmera está aqui, se eu tirar a câmera daqui, vai atrapalhar. Mas no meu caso, o meu devocional eu faço aqui, na mesa, na cozinha. E eu sempre escolho fazer antes dos meus filhos acordarem. Porque eu tenho duas crianças pequenas, pequenas não, né? O Matheus está com 11 anos e o Diora só tem 8 anos, mas quando eles acordam eles querem a mãe. Então para não atrapalhar o meu tempo de qualidade com Deus, eu procuro sempre fazer antes deles acordarem, né? Inclusive gravar os vídeos para o canal, ou eu faço antes deles acordarem, ou eu faço nesse período da tarde, que é quando o meu mais velho vai para a aula de bateria na nossa igreja, no nosso ministério, né? E semana que vem vai começar as aulas e ele vai ter aula presencial. E aí ele vai para a escola e vai ficar muito mais fácil para gravar, né? E eu tenho momentos de qualidade com Deus, momento que eu separo só para o Senhor meditar a palavra, ouvir Deus falar. Essa é a primeira coisa, separar um lugar tranquilo para meditar naquilo que o Senhor vai falar. Na verdade, essas são dicas que eu pratico, que funcionam para mim, podem não funcionar para você ou podem funcionar para você. Depois que eu separei o meu lugar para fazer, eu oro. Para que quando eu for meditar na palavra do Senhor, não exista nenhum bloqueio na minha mente para que eu não venha entender aquilo que o Senhor quer passar através da palavra que eu vou meditar naquele momento. Então, o segundo tópico será oração. Para mim, serve como oração. No momento da oração, você vai pedir ao Senhor que te dê discernimento para você entender aquilo que você vai ler para o Senhor revelar a palavra dEle que está escrita na Bíblia. Entendeu? Primeiro, separar um local onde você tenha paz e silêncio o suficiente para se conectar com o Senhor. Segundo lugar, ore. Ore para que o Senhor venha te dar discernimento para você entender aquilo que Ele quer falar através da sua palavra. Em terceiro lugar, você vai meditar na palavra e vai meditar na palavra do Senhor. Em quarto lugar, você vai anotar num caderno. Você vai anotar num caderno assim, vou mostrar para vocês. Olha, está vendo? Foi uma das anotações que eu fiz a respeito do livro de Filipenses. Foi um dos dias que eu fiz devocional. Você vai anotar a respeito da passagem bíblica que você leu. Você vai meditar nessa passagem e vai anotar aquilo que o Senhor te passou, aquilo que você entendeu daquela passagem que você leu. Mas para que tudo isso aconteça, você precisa ter uma constância. O que é isso, constância? Isso precisa se tornar hábito. Você precisa se esforçar e todos os dias naquele mesmo horário ou até mesmo próximo daquele horário. Ou então, não importa. Sendo o momento que você conseguir parar para se conectar com o Senhor, não importa a hora. O ideal é que todos dizem que seja nos primeiros horários da manhã, mas nem sempre a gente consegue, principalmente eu. Nem sempre eu consigo, logo que eu acordo, ter o meu momento com Deus. Tem momentos que eu consigo só parar para meditar na palavra no final da noite, quando todo mundo foi deitar. Aí eu consigo meditar na palavra, ler a Bíblia e me aprofundar naquilo que o Senhor tem para mim naquele dia. Mas faça do seu devocional um hábito diário, para que o seu cérebro entenda que você precisa. Porque assim, a Bíblia diz que a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Nós temos desejos da carne, mas nós precisamos matar a nossa carne todos os dias. Como que a gente mata a nossa carne todo dia? Tendo o hábito de ler, de orar e de meditar na palavra do Senhor. Uma coisa que eu te falo. Não se apresse em sair da presença do Senhor. Eu tenho certeza que quando você começar a fazer diariamente, você vai viver experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu falo por experiência própria, né? Eu tenho vivido e tenho passado por experiências lindas, tremendas na presença do Senhor. Mas uma coisa eu te falo. Não deixe de ler a Bíblia diariamente. Porque quando nós deixamos de ler a Bíblia diariamente, nós vamos nos esfriando espiritualmente. Isso é um perigo. Um perigo para nós morrermos espiritualmente. Se você deixar de se alimentar um dia de alimentos para a nossa carne. Ficar com fome. Passar mal. Ter dor de cabeça. Na nossa vida espiritual, se nós deixarmos de termos momentos assim com Deus, a nossa... A carne não vai sentir, mas o Espírito vai sentir. Porque nós vamos deixar de alimentar o nosso Espírito para fazermos coisas que vão entrar no lugar, digamos assim, do Senhor. Por exemplo, se você ficar um dia sem ler a Bíblia, faça essa experiência. Ou se você já fez, me conta aqui. Se você já ficou sem ler a Bíblia, o que aconteceu? Você vai se esfriando, não é verdade? Então, a mesma coisa é o devocional. Se você deixar de ter esse momento de intimidade, particularidade com o Senhor, você vai entrando numa zona de conforto. E aí, quando você vai ver, você está sendo levado, está levando a vida com a barriga. E não é assim. Então, por isso que no dia de hoje, eu vim te dar essas dicas para você ter um momento com Deus. Isso não é uma regra. Isso quem faz é você. Isso que eu estou te passando hoje é como se fossem umas ferramentas para você fazer do seu jeito, da sua forma. Porque, às vezes, as pessoas têm dúvida e falam, mas como que eu vou fazer um devocional? Eu não sei fazer um devocional. Queridos, o que eu te digo é assim. Não tem regra. Você faz do jeito que você se sentir melhor. As ferramentas estão aqui. Você faz com o seu coração mandar. No começo também, eu fiquei muito perdida quando eu comecei a fazer os devocionais. Eu não tinha esse costume. Hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu tenho esse costume. Eu sinto falta quando eu não consigo fazer no horário que eu geralmente faço. E aí, eu já sinto falta. Eu acho que está faltando alguma coisa. E meu dia não flui. Meu dia não rende. E aí, eu só consigo fazer no final do dia. Hoje, por exemplo, foi um dia que eu consegui fazer pela manhã. Aproveitei que as crianças estavam dormindo. Fiz o que eu precisava fazer. E vim meditar na palavra do Senhor. E o Senhor falou poderosamente comigo. Então, essas dicas que eu te passei de como ter um devocional com o Senhor, que elas venham te servir. Que você venha pôr em prática. Não é somente escutar. É ouvir. Assimilar. E pôr em prática. As ferramentas estão aí. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu respondo todos eles. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha recebido de coração. São experiências que eu passei. Que eu gostaria que você utilizasse para a sua vida espiritual. Para você crescer na sua vida espiritual. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, o seu lar. E que você tenha uma semana abençoada. Se você ficou até o final e gostou, deixe o seu curtir. Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. E não esqueça de ativar os sininhos de notificação. Porque toda vez que sai vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Tá bom? Que você possa ser aí, cada dia mais agraciado com os meus vídeos. Eu espero de coração que tenha servido para você. Tá bom? Fiquem todos com Deus. Que o Senhor venha te abençoar. Tchau.